E o Cano, sacanagem, né? O Cano é o Haaland brasileiro, é impressionante. É uma máquina de fazer gol. O cara faz muito gol. Então o Fluminense passou o carro, mas assim, sem deixar dúvida. E a gente falou aqui, hoje, Flamengo e Fluminense, o Fluminense é favorito. Ó, já que eu perguntei do Léo Pereira ou Léo Pelé, vou perguntar aqui. Hoje, pra jogar no seu time, Luizito ou Cano? Sabia que você ia ver com as perguntas. Cara, eu vou dizer aqui com muita tranquilidade pra vocês. Hoje, existe um abismo entre Luizito Soares e Cano. Como é que é? Um abismo? É. Aquele do... Do... Futebol brasileiro? Do desenho lá, o... Futebol brasileiro? Caverna do Dragão? O Cano é muito... O abismo do precipício, do destiladeiro? Do Luiz pro Cano. É. Muito, você acha? Ah, eu acho que o Luizito, pra chegar no Cano, ele vai ter que morder muito arroz e feijão. É mesmo? Você acha que tá tão distante assim? Tá distante.